E aí galera, Alexandre da Epsa aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de dicas de Monster Hunter Rise Meus amigos, eu fiquei de trazer pra vocês algumas builds legais pra você começar muito bem aí no início do jogo Principalmente fazendo aqui o modo história, né, as missões da Rinoa do vilarejo, tá? Lembrando que as quests da Rinoa ainda são consideradas rank baixo A gente só vai ver o rank elevado a partir lá da área de encontro, né? Os monstros aqui do rank 6 da vila, de repente até pode ser considerado um rank elevado Eu ainda não sei porque eu ainda não fui no rank elevado da área de encontro pra ver como está Mas eu acho que lá que vai ser considerado, porque as armaduras da área de encontro já vão ter espaço pra slots, tá? Então nesse vídeo a gente vai falar sobre builds pra você utilizar no início de história, beleza? São algumas builds gerais, eu espero que vocês gostem Antes da gente começar eu só lembro que as nossas lives rolam lá na Twitch, na roxinha É só procurar por LapsTV se você quiser acompanhar meus outros canais Segue as redes sociais, o link está na descrição E se quiser jogar junto, a galera está colando junto lá no Discord também O link do nosso Discord está na descrição Dito isso então meus amigos, vamos ao vídeo Bom, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui Então de início a gente vem no baú, gerenciar equipamentos, configuração de equipamento Primeira build que eu vou mostrar é uma build de uso geral Qual é o foco dessa build? Ela tem olho crítico, nível 5, tá vendo? O foco dela é olho crítico Ela usa equipamentos do Izushi Que é aquele monstro que a gente mata logo no inicio, né? Boa parte dos equipamentos dele Tem ali uma perna do Lagombe Que também é um monstro que a gente enfrenta bem no início E tem um avambrás de Liga Leve Que eu vou mostrar que vocês podem mudar ele se vocês quiserem, ok? E por que o foco é olho crítico? O olho crítico, pessoal Basicamente Ele aumenta a nossa afinidade Então aqui em status, ó A gente está com 35% de afinidade com essa build Lembrando que É uma build de uso geral, tá? Então eu estou utilizando aqui, no caso Uma Longsword Mas você pode usar ela com espadão Com espada escudo Duplas lâminas Com a lança Com a lança-arma Dá pra usar também uma lança-arma normal Martelo Dá pra usar de forma geral, tá? Essa build aqui é uma build geralzona Pra bem início de jogo mesmo Não tem muitas skills específicas Foca em aumentar a afinidade O que é afinidade? Vamos dar uma olhada aqui, ó Informação de equipamento Status Olho crítico Nível 5 Aumenta a afinidade em 25% Afinidade é um atributo Que aumenta a sua chance De dano crítico Quando você Acerta um dano no monstro Ele tem uma chance De dar um acerto crítico E o acerto crítico Ele tira mais dano Que o normal Quando você for lá na sala de treinamento E desferir vários golpes Você vai notar que alguns São mais fortes que os outros É por conta da afinidade Que aumenta a probabilidade De você acertar um dano crítico Você pode tentar colocar a afinidade No 100% Pra garantir, né? Que todo dano vai ser crítico Mas normalmente Isso você só consegue no endgame Com armaduras melhores Com slots E outras coisas Então no início A gente foca Em aumentar a afinidade O máximo que a gente pode Se vocês priorizarem Armas Que tenham boa afinidade Com essa build específica Isso vai te ajudar Tá vendo? Essa arma aqui Por exemplo Ela tem 30% de afinidade Então vai somar a afinidade Que a gente tem na armadura Mais a afinidade da arma Já vai jogar pra 50% Provavelmente, né? Um exemplo só Então na hora de escolher uma arma Se você escolher armas Que tem afinidade maior Já vai complementar Essa build De uma forma legal Ok? Eu tenho um vídeo Onde eu falo mais Sobre afinidade Vou deixar linkado aí No izinho E também na descrição Pra vocês conferirem Beleza? E o avanbraço De liga leve Ele abre Um pouco mais pra frente Acho que no nível 4 Então vocês podem usar Qualquer outra parte Do interesse de vocês Resistência de defesa Bainha rápida Por exemplo Geologia Outras partes Quaisquer Aqui não vai mudar Muita coisa Nas armaduras brancas Que são as iniciais ainda Até que o liga leve Fique disponível Pra vocês Se eu não me engano A partir das missões De 4 estrelas Já vai abrir Se consegue fazer Ok? Então essa é a primeira buildzinha Vamos pra próxima A próxima build É uma build Focada em armas De artilharia Armas de artilharia Muda um pouquinho O conceito, né? Vamos dar uma olhadinha Rápida aqui Quais são as skills Disponíveis Então a gente tem Olho crítico Nível 4 E eu coloquei Artilharia nível 2 Porque armas Que usam artilharia Frascos, né? Como a Lâmina Dynamo E a lançarma Elas usam Frascos de artilharia Cada frasco Que você descarrega Dá um dano Que é baseado Na skill de artilharia Então No ranking baixo Já dá pra gente Colocar dois níveis De artilharia Ok? O resto Coloquei em afinidade Pra já aumentar A nossa afinidade Aumentar nossa chance De crítico Em ataques de impacto Que essas armas Apesar da artilharia Elas também Dão dano de impacto Que causa aí O dano crítico Beleza? Então Qual é a mudança aqui? Deixa eu mostrar aqui Basicamente Você vai ter Isso aqui Já a artilharia Já vai abrir Já nas missões De nível 4 Tá? Aqui no Renoplus A gente tem Esses dois níveis Bariote Vai ter dois níveis De olho crítico Lingote Você vai ter aqui Reforço de ataque Olho crítico Você pode mudar Se quiser também Pra outras Skills aí Até chegar Até chegar lá Né? Por exemplo A charge blade Se você colocar Um nível de bloqueio Já ajuda Né? Quando o escudo Da charge blade Está carregado Ele aumenta Dois níveis De bloqueio Mas esse nível De bloqueio Aqui já dá Três níveis Então já absorve Impacto De vários monstros Suaviza E permite Você contra-atacar Ok? Então tem algumas opções Que você pode fazer Aí também Pra mudar Aqui já é uma armadura Um pouquinho Mais avançada Então você usa Aquela build De geral Até você conseguir Chegar nesses monstros Aqui Começar a liberar Novas armaduras Beleza? E aí Fica a seu critério Tá? Eu não vou falar Muito das armas Aqui não Mas por exemplo Eu fiz essa charge blade Tetranodon Que eu gostei Depois eu fiz A do Magna Malo Que tá Mega apelona E tem outras charge blades Legais aí De forma geral Priorize Né? Na medida do possível De repente afiação Afinidade Também Né? E De início de jogo Assim Muitas das armas Se você escolher Bem afinidade Focar Ativer uma boa Barra de afiação Já vai ajudar demais Beleza? Vamos pra próxima Aqui é uma build De lançar arma Ela é muito parecida Com o esquema Da charge blade Né? Que é a lâmina Dinamo Só que a lançar arma Ela também é uma arma De artilharia Só que ela tem Uma especificidade Diferente Que a mobilidade Dela é muito Mais lenta Ok? Então Vamos dar uma olhadinha Aqui ó A gente colocou Dois níveis De artilharia Isso aqui é Pra dar um conforto Pra galera Que tá jogando De gun lance Tá? Que é Lançar arma Você pode estranhar Bastante a mobilidade Mas se você Colocar esses dois Níveis de extensor De esquiva Já vai te dar Uma mobilidade Que você vai ficar Assim Meu Deus Sensacional Né? Quem joga De lançar arma Sabe Sofre um pouquinho Com aquela mobilidade Inicial Que é meio pesada Né? Você anda bem devagarzinho Que a arma é pesada E com extensor de esquiva Você vai dando saltos Esquiva muito bem Do monstro E Nossa Dá Aí uma tranquilidade Muito boa Né? Você perde um pouquinho Em afinidade Então fica a seu critério Ok? Essa buildzinha aqui Você pode usar a anterior Que a gente mostrou Que é de artilharia geral Mas se você quiser Ganhar um pouco De mobilidade Você pode fazer Essa mudança Aí ó De elmo Né? Se eu não me engano Aqui no elmo Acho que no elmo Do rug E nas grevas Do volvidom Especificamente Vão te dar As skills De extensor De esquiva Beleza? Agora vamos falar Do switch Axie Ah! E lembrando Fica a seu critério Aí eu não vou focar Muito Em lançar Arma inicial Tá? Mas Por exemplo Eu fiz a do Acnossom Gostei muito Dela Muito boa Fiz a do Quezu Também Se bem que ela é De morteiro longo Né? Eu prefiro De início de jogo Eu prefiro Morteiro normal Pra dano crítico E pra os combos Né? É Utilizando a artilharia Eu gosto mais Do morteiro normal Isso aí é assunto Pra outro vídeo Tá? Beleza Vamos pra próxima A próxima build Que eu quero mostrar Pra vocês É essa de Switch Axie Ela pode ser usada Pra charge Blade Também Ok? Qual a ideia Dessa build Ela utiliza Olho crítico Nível 3 Transformação Rápida Nível 2 O que é Transformação Rápida Basicamente Né? Deixa eu vir aqui Em equipamento Acho que é melhor Pra mostrar Pra vocês Ó Aqui Em cinturão Do volvidom Olha Transformação Rápida Aumenta Velocidade Troca E poder De transmachados E lâmina Dínamo Né? O transmachado E a lâmina Dínamo Eles fazem Muita transição A lâmina Dínamo Né? No caso Espada Escudo Pra machado E transmachado De modo espada Pra machado Essa transição Às vezes É namorada Então Essa skill Aqui Ela te dá Mais velocidade Ela aumenta Dano de ataque E aumenta Essa taxa De metamorfose Né? Com isso Você ganha Mais dano Ganhando velocidade E reduz A sua chance De morrer Porque Durante essa transição Você pode tomar dano Também, né? Enquanto ele tá fazendo Aquele movimento De transição De um pro outro Beleza? Então a ideia Aqui É ganhar Essa velocidade Ganhar dano extra Ganhar também Dano de ataque Você sacrifica Um pouco Do seu olho crítico Né? Que é a afinidade Mas por outro lado Ganha um pouco Nessa velocidade Aqui Ok? Então A gente pode usar ela Com transmachado E pode usar também Com a lâmina Dynamo Uma qualquer Aqui Lembrando Principalmente Se você for utilizar Aqui Alterar a habilidade Nesse modo Denso Da lâmina Dynamo Que é aquele Modo giratório Tá? Ele é mais propício Você vai usar Mais o modo Machado Vai se transformar Mais vezes Eu acho que é mais Propício Do que quando você Usa nesse modo Aqui Que você vai focar Mais no modo De artilharia Aí eu recomendaria Usar a build De artilharia No caso Beleza? Agora a próxima A próxima build Zinha Aqui Seria Nossa build Elemental A build Elemental Que a gente tem Aqui Ela usa já A skill De elemento Crítico Nível 2 Olho crítico Já afinidade Nível 4 Ok? Vamos dar uma olhada Aqui que faz O elemento crítico Elemento crítico Mais 10% De dano elemental Enquanto ativa Pra armas Bem rápidas Por exemplo Né? Eu recomendo Você usar essa build Aqui por exemplo Pra dual blade Pra arco Não sei se essa Eu devo tratar O arco E eu suzi o arco Em um vídeo Separado Porque eles tem Especificidades Assim Skills muito detalhadas Pra eles Cada tipo de arco É um tipo Cada tipo de fuzil arco É um tipo Eu indicaria Pra você usar Pra armas rápidas Tipo Por exemplo Espada escudo Pra dual blade Essa build aqui Vai funcionar muito bem Pode funcionar Pra switch axe Também Pode funcionar Muito bem Entenderam? Então pra armas Que batem muito E batem rápido Vai ser muito bacana E aí você já tem Ganha esses dois níveis De elemento crítico E é claro Escolha uma arma De elemento Né? Porque o foco Dessa build Seria um Dano elemental Ok? Então pegar uma arma Que tenha Elemento de gelo Elemento de raio Elemento de fogo Elemento De água E por aí vai É uma build Mais geral E aí fica a seu critério Qual arma Você vai utilizar Você vai perder Um pouquinho Em afinidade Né? Que nem eu mostrei A gente foi Pra nível 4 Porém você ganha Isso Um pouco De extra Nisso No dano Crítico Do elemento Né? Agora O dano Elemental Passa a dar Mais dano crítico Basicamente É a ideia Dessa build Beleza? Mais geralzona Também Os equipamentos Dela Vamos ver Aqui Como é que tá Ah! Esse cinturão Aqui já tá Um pouco Mais pra frente Né? Aí você pode Usar outro Um pouquinho Mais fraco Aqui por exemplo Você pode Usar Essa daqui Do lingote Ela já dá Reforço de ataque E olho crítico Você pode Utilizar ela No lugar Até você Pegar aquela Outra Que eu mostrei Inicialmente Já vai estar Nas missões De 5 ou 6 Estrelas Beleza? Ela fica Um pouquinho Mais fraca Né? Acho que ela Já cai Aqui pra Olho crítico 3 Mas ganha Um reforço Zinho De ataque Ok? Mas aí Quando puder Você vai lá E troca Pra aquela Outra peça Vamos aqui Novamente Aqui ó Vai tá Lá embaixo Que é A do A Aulecante Que dá Dois De olho Crítico Beleza? E aí Pessoal O petalar Fica muito A critério De você Se você Quiser Estiver Confiante Aumentar O seu Ataque Usei O vermelhinho Aqui Se você Não tiver Muito Confiante Quiser Mais Vida Você vai Usar Esse Outro Aqui Força Petalar 1 E aí Tem os Mais Balanceados Pra Vigor Por exemplo Armas Que usam Vigor Como Martelo Por exemplo As dual Blades Você pode Usar Esse Petalar Aqui E Esse Aqui É mais Equilibrado Entre Vida E Vigor Esse Primeiro Basicamente É isso Vocês Vão Precisar Saber E É Esse Foi o Víde Meus Amigos Algumas Víde Iniciais Acho Que já Vai Ajudar Bastante Vocês Beleza Então Espero Que vocês Tenham Gostado Se Ficou Alguma Dúvida Deixe Nos Comentários Não Esquece De Avaliar Com Like Se Puder Recomendar Para Outros Amigos Eu Agradeço Demais Vou Ficando Por Aqui Espero Ver Vocês Nos Próximos Vídeos Não Deixe De Acompanhar Nossas Lives Lá Na Plataforma Roxinha Laps TV Beleza Vou Ficando Acompanhar Acompanhar Acompanhar